Bom dia a todos, recebê-los aqui é um grande prazer. Ontem abrimos a exposição e tivemos uma conversa com o Cal e os arquitetos da Brasil Arquitetura. E hoje começamos com as mesas de debate. Bom, vou passar para a Marta para fazer todas essas... para o Abílio então. Para o Abílio começar a fazer as apresentações. Boa noite. Ah, informação importante. Todas essas mesas estão sendo gravadas e serão disponibilizadas no site do Sesc e no site do Vitruvius. na semana seguinte. Então, se alguém perder alguma das mesas que estão no folheto, podem depois recuperá-las no site. Tá bom? Boa noite. Acho que essa aqui é a vossa. Boa noite. Obrigado pela presença de todos. Está funcionando, não? Está. A Marta está um pouco afônica, ou muito afônica, ela me pediu para fazer a apresentação. Como ontem, um breve resumo biográfico de cada participante. Eu começo pelo Renato Anelli, que está aqui ao centro. O Renato, além de ser meu parceiro há mais de 20 anos, ele foi, se formou em Campinas, em arquitetura, depois fez mestrado na Unicamp, doutorado na FAUSP, e é livre docente em São Carlos, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, onde é professor titular. Ele tem um livro importante publicado, que não leve arquitetura e cidade, e alguns outros, como a arquitetura contemporânea brasileira, na Itália, e textos, artigos, em diversos outros lugares. Ele é conselheiro do Instituto Lina Bobardi, Lina, Bo e Pietro Maria Batti, desde 2006, onde atua na sistematização do acervo em projeto apoiado pela FAPESP. Foi secretário municipal de obras na cidade de São Carlos, em 2001 a 2004, além de ser representante da área de arquitetura na FAPESP, desde 2009. Moacir dos Anjos, que está aqui ao meu lado, é graduado em economia pela Federal de Pernambuco, tem mestrado em economia pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e doutorado em economia em Londres. É pesquisador e coordenador de artes visuais da Fundação Joaquim Nabuco, desde 1990, e foi diretor do Museu de Arte Moderna Aloysio Magalhães, entre 2001 e 2006. Foi pesquisador, visitante do grupo de pesquisa, TREM, na Universidade de Artes de Londres, entre 2008 e 2009. Foi também curador, junto com Aguinaldo Farias, da 29ª Bienal de Arte de São Paulo, em 2010. Tem outras anotações pequenininhas que eu não consigo ler. Você não está tão afônica assim. Willi Bolli, por fim, do lado da Marta, professor titular de literatura na Universidade de São Paulo, tem doutorado em Bochum, em Alemanha, em literatura brasileira, com uma tese sobre a técnica narrativa de Guimarães Rosa, e livre docente em literatura alemana, própria USP, com uma tese sobre Walter Benjamin, e a cultura da República de Weimar. Suas pesquisas tratam da modernidade no Brasil e na Alemanha, na intersecção da literatura com a história. É autor dos livros, a Fisionomia da Metrópole Moderna, muito conhecida pelos arquitetos, pela IDUSP, e Grandesertão.br, o romance de formação do Brasil, publicado pelas duas cidades e 34. Além de co-organizador de Amazônia, Região Universal e Teatro do Mundo, que é um livro publicado pela Globo. É também organizador da edição brasileira das passagens de Walter Benjamin, Belo Horizonte e São Paulo, pela UFMG e Imprensa Oficial de Estado, de 2006. Eu tive também o prazer de ser aluno de Willi Bolli, na Unicamp, durante o meu mestrado. Nós vamos fazer uma apresentação sequencial, de 15, 20 minutos, de cada um dos apresentadores, dos palestrantes, e a gente vai ter uma ordem que começa pelo Renato Anelli, depois o Moacir e, finalmente, o Willi. Vamos começar, então. Bem, não é formalidade agradecer a Marta e o Abílio por esse convite, ao SESC por todo o apoio, essa organização maravilhosa que faz, para os seus eventos, e acho essa oportunidade de discutir uma relação arquitetura e arte, nos termos que estão colocados, acho preciosa e rara. Normalmente, essa discussão é feita de uma maneira um pouquinho rápida demais e tendo custos por causa disso. Para mim, me deixa emocionado estar aqui no SESC, no momento em que ele faz 30 anos, também faço 30 anos de formado, e a minha trajetória, como a do Abílio, é bem marcada por essa obra, inaugurada na época em que a gente estava se formando, enfim, que foi um marco muito relevante para a nossa maneira de ver arquitetura no Brasil. Eu vou, é claro, me concentrar no Brasil Arquitetura, ainda que a apresentação do Cal ontem tenha me estimulado a pensar várias coisas. Vou me concentrar no Brasil, escrevi poucas coisas sobre o Brasil, a produção do escritório, acompanho bastante a carreira dele, sendo uma amizade, e nos encontramos frequentemente, ultimamente menos do que gostaríamos, para conversar sobre arquitetura, sobre as coisas que estão acontecendo. Mas nunca, a não ser por duas ocasiões, eu escrevi sobre a produção deles. E aí, esse desafio aqui da produção, da Marta e do Abílio, que tem um trabalho sobre o Brasil, então fico naquela situação difícil, puxa vida, Estou ali falando sobre uma produção que os curadores, sem dúvida, se dedicaram mais a respeito desse trabalho. Bem, eu queria primeiro fazer só uma anotação. O Brasil não é por acaso. O nome Brasil não é por acaso. Em 1979, que começa a parceria do grupo, naquela época com uma configuração, incluindo o Marcelo Suzuki, por vários anos, e, ao longo dos anos 80, definir, dar um nome para um escritório de Brasil, e isso sobreviver até hoje, é algo que deve ser anotado. Significa, sem dúvida, uma filiação a uma linha de pensadores do Brasil, no país, da cultura nacional, da cultura brasileira, começa com Gilberto Freire e passa, ou até antes disso, mas tem esse forte momento na geração da década de 30, avança chegando a Darcy, Ribeiro, todos os intelectuais que têm uma presença muito grande no discurso e na prática desse escritório. Então, ter esse nome não deve ser entendido como um simples acaso. É uma tomada de posição que vai se renovando também com o passar desses anos e as transformações do que significa essa cultura brasileira. Também deve ser lembrado que, mesmo com todo o processo de fragmentação dessa cultura, a partir da entrada das ideias de globalização, das políticas e economias globalizadas, neoliberais no Brasil, a partir do final dos anos 80, o que apontariam para uma internacionalização, uma diluição da questão nacional, na conexão direta entre pequenas realidades e o contexto internacional, uma situação internacional. Eu acho que a produção desse grupo está sempre procurando esse ponto de contato que nos define como nação. É uma posição que hoje se renova com outros desafios. Bem, ontem, enquanto eu ouvia mais a discussão até do que a apresentação inicial, o Cal fez uma descrição das visitas dele à Brasília e às cidades e eu fiquei pensando o quanto isso é presente ou não na formulação da nossa arquitetura. Eu lembrei, quando você falava da falta de... Esse sentido meio desolado de Brasília, como aparecia interessante esse momento de ter esses camelôs, o pessoal tentando suprir um certo espaço árido, principalmente no eixo monumental. Eu fiquei lembrando, eu lembrei de um depoimento do Lúcio Costa, no qual ele fala da rodoviária, de como a rodoviária de Brasília se transformou. Eu vou passar isso para vocês junto com algumas fotos que eu acabei fazendo, porque eu gosto muito de comer pastel na rodoviária de Brasília. Não sei se vocês conhecem quem aqui, não sei quem já foi na rodoviária de Brasília, é um espaço absolutamente inusitado, porque você está na plataforma, na parte superior que está aí nessa fotografia, e aí você desce umas escadas, rolantes, e você está numa situação que é Brasil, num sentido mais periferia, mais múltiplo. O Lúcio Costa falava essa situação. Eu caí em cheio na realidade. Deixa eu ler aqui, porque senão eu vou enxergar lá. Eu caí em cheio na realidade. Então, eu senti esse movimento, essa vida intensa dos verdadeiros brasilienses, em massa, que vivem nos arredores e convergem para a rodoviária. Ali é a casa deles. É o lugar onde eles se sentem à vontade. Eles protelam a volta e ficam ali, bebericando. Isso tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requintada, meio cosmopolita. Mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros, verdadeiros, que construíram a cidade e estão ali legitimamente. Essa aqui é uma entrevista feita para a Rede Globo, em 1984, foi transcrita desse jeito para o livro do Lúcio Costa. Há uns dois anos atrás, na comemoração do aniversário de Brasília, dos 50 anos de Brasília, o Andrei Rosenfeld, que é um professor lá da UNB, foi ver o documentário, a entrevista original, e ele percebeu que o Lúcio omitiu a frase inicial do depoimento dele, na qual ele dizia foi uma bastilha, foi uma bastilha. Foi uma bastilha. Eu caí em cheio na realidade. Então, eu senti esse movimento, essa vida. Essa omissão, o Lúcio era muito cuidadoso com a edição dos textos dele, é algo que vem me intrigando ultimamente e me traz a ideia de que essa relação entre o popular e o nacional, a cultura nacional, no âmbito da arquitetura moderna brasileira, ela é muito mais tensa do que ela parece num primeiro momento. Quer dizer, denominar esse momento como uma bastilha tem um sentido simbólico muito forte. Eu acho que... Eu começo por aqui para a gente pensar em que medida que a nossa produção de arquitetura pensa, incorpora essa cultura popular de um modo próprio. Porque, queiramos ou não, a gente tem procedimentos, processos, formas de trabalho, mesmo de encomenda dos trabalhos, que é completamente diferente dos artistas. Como pensar essa questão do popular? E eu acho que essa discussão que eu vou fazer em cima de duas obras do Escritório Brasil me permite, talvez me permita a gente pensar pelo menos em três categorias na qual eu vejo a questão popular ser trabalhada, estar presente na produção. A primeira é no trabalho propriamente dito, no trabalho da construção. A gente tem uma... A cultura brasileira, a cultura arquitetônica brasileira, especificamente, construiu uma reflexão sobre a questão do trabalho, do trabalho na construção civil, da relação entre o trabalho e a forma e as técnicas, que não é desprezível. E essa produção teórica, seguramente, ela faz parte de um substrato no qual a produção do Brasil Arquitetura se apoia. Algumas vezes isso foi motivo de conversas entre nós. A segunda questão é a questão da figuratividade da forma. Toda cultura, cultura popular, é uma cultura que tem uma figuratividade própria, uma figuratividade forte, expressiva. Como isso vem para a arquitetura? Como isso entra numa arquitetura que é uma arquitetura essencialmente moderna, de formas geométricas? Às vezes, entra um pouco pelas bordas, como uma questão do que a gente chamava antigamente de artes aplicadas ou artes decorativas. Mas como a produção de determinados detalhes, pormenores, um corrimão, um guarda-corpo, um detalhe de uma parte de uma janela, no qual se incorpora esse saber construtivo e, ao mesmo tempo, uma figuratividade dessa presente, nessa maneira popular de fazer arquitetura. E o terceiro ponto que eu acho que é importante a gente destacar é um projeto de sociabilidade nessa obra, de como as pessoas vão viver ali, como é que elas vão se relacionar. E isso passa, é isso que alimenta a elaboração do programa, do programa de uso. Quer dizer, um programa de uso nunca é pensado neste caso, como de outros arquitetos também que fazem boa arquitetura, nunca é pensado de uma maneira estritamente atendimento às necessidades colocadas por um cliente. Quer dizer, é uma interação com esse cliente ou é uma invenção, uma proposição, ontem nós ouvimos também boa parte do depoimento sobre como se dá essa invenção, como se formula, às vezes, um programa que simplesmente não existia, que é uma invenção e que com isso se permite toda uma organização de usos, de trabalhos, de práticas novas. Eu acho que esses dois projetos recentes do escritório permitem a gente pensar um pouquinho através dessas três categorias. Eu vou tentar, pelo menos. eu escolhi o Museu do Pão, que eu conheci em 2008, quando estava escrevendo um livro sobre arquitetura contemporânea no Brasil para uma editora italiana, recém-inaugurada. E depois, agora, eu fui visitar a Praça das Artes nesta segunda-feira com a Luciana, que trabalha no escritório, que acompanha ali a obra. E foi uma experiência também muito interessante, porque eu já tinha visto ali por fora. Eu acho que esses dois projetos, eles nos permitem a gente, que estão aqui na exposição, não casualmente, eles nos permitem a gente pensar duas realidades urbanas diferentes, absolutamente contrastantes, mas são realidades urbanas, uma tão rarefeita que é no meio de uma situação rural, e outra que é o centro da metrópole. Mas são estratégias, que ponto essas estratégias são apresentam semelhanças ou não. O outro, na obra do Passo das Artes, a gente vai, essa questão do programa não está tão clara, porque, não está tão clara assim, ela já vem com o programa da Secretaria de Cultura, há uma elaboração mais forte, não há tanto espaço como no Museu do Pão. Mas vamos pensar um pouco sobre essas duas situações. o Museu do Pão aí, nesse meio, é quase uma situação de vila rural mesmo, e o museu, ele surge em cima da elaboração de um programa que tem vários aspectos. que é o primeiro é muito claro que é uma aproximação da questão do moinho e de um saber fazer, que, de alguma maneira, está presente ainda naquela cultura, e que eles vão transformar isso num mote de, através da escola, tanto do museu de mostrar essa cultura do pão e da escola de formar pessoas para fazer o pão daquele jeito, renovar essa cultura. Quer dizer, isso tem uma, aqui eu trouxe duas fotos, uma foto da cozinha lá, dessa escola, e aqui uma coisa que eu peguei hoje na internet, que é uma das turmas, a última turma que se forma, que é pessoal de agricultura, agricultura familiar, que vai lá estudar alguns princípios de higiene, de como fazer, de como aproveitar mais o milho. Isso tem uma presença local muito forte, muito importante para a região toda ali. Agora, isso só não basta. Se a gente pensar, isso não seria suficiente para animar esse programa. Não nos dias de hoje. e aí a gente entra na questão dessa invenção do caminho dos moinhos, que é uma tentativa de estender, de entrar num sistema de turismo, nós estamos hoje vivendo já com todo o crescimento do turismo no Brasil e de equipamentos, a gente tem uma dinâmica de turismo hoje que vem causando prejuízos em vários lugares por onde ela passa. Basta ver o que vem acontecendo no Nordeste, nas praias, enfim, há um processo muito avassalador do turismo no sentido de destruição das culturas locais. E acho que o projeto aqui, ele faz, o projeto, o programa proposto, ele combina essas duas dimensões. Como estender a estadia do turista que vai ali para a Serra Gaúcha, tomar vinho, e tal, como estender esse cara mais um pouquinho e ficar mais ali uns dias e ir para o interior das serras e travar contato com uma cultura que até não tinha tão, não parecia tão forte assim, não parecia tão importante. Então, vai, a arquitetura vai se destacar, isso não é pouca coisa, porque cria, a arquitetura de fato, hoje internacionalmente, cria fluxos turísticos poderosos, mas, por outro, procura conjugar esse trabalho com uma questão de incentivo à produção local. Então, tem aí a questão toda dos vários moinhos que a gente vai, são realmente muito bonitos, pelas fotos, eu não os conheci, e tem os projetos aí para vocês verem a maneira como são relacionados. Bem, e aí vem como que esse programa é formalizado. Ele é formalizado em três ações de projeto, de projeto e construção. Uma ação que é o restauro do moinho em si, com todo um trabalho e uma certa postura na relação com esse restauro que também merece ser destacado, porque não há um restauro no sentido do que se pensava na década de 30, ou se pensa ainda em uma certa parte do setor de patrimônio aqui no Brasil, mas é um restauro muito mais apoiado nas visões de restauro crítico ou restauro científico, com a qual a gente tem já uma certa familiaridade nos últimos anos e, principalmente, o Marcelo no trabalho dele com a Lina, mas não apenas isso. Então, esse projeto vai ter essa ação dentro do moinho, mudando um pouco seus usos e, por outro lado, vai ter a construção de dois blocos, dois anexos, que em nada remetem à figuratividade do moinho de maneira a valorizar mais esse contraste e isso é uma estratégia que eles vêm tendo desde, vamos pensar, o Politiama, a Colina, o KKK, vários conjuntos no COSA, a intervenção ela é sempre uma intervenção a maior parte, quase todas as vezes em concreto e formas novas que se acoplam, que se somam, que formam anexos a essa pré-existência. Esses dois volumes têm características opostas de constituição, mas algo que me chama atenção neles é, chama atenção para todos, é um ser marcadamente opaco e outro ser marcadamente transparente. Agora, essas duas qualidades, elas não se dão como uma simples qualidade epidérmica da fachada desses edifícios. Não é que um tem fachada de vidro e o outro tem fachada de concreto. A própria concepção estrutural e construtiva dos dois volumes, elas são coerentes, são elas que propiciam essa transparência ou essa opacidade. Vamos ver um pouco mais de perto, inclusive, como é que é construído esses volumes. Eu pedi, eles me deram fotos muito interessantes da construção, aqui a gente vê o volume da oficina, o volume opaco, começando, está ali toda uma questão de água, lençol freático, eu acho que é florando, isso vai subindo, isso vai tomando corpo, formato das formas para permitir essa textura do concreto, essa é uma questão que vem, faz parte da cultura arquitetônica brasileira e também internacional, mas tem alguns significados colocados pela cultura brasileira. É aqui o concreto já terminado, aqui a concretagem do teto, e essa sequência de imagens, ela me coloca o seguinte, a gente está muito distante de uma visão que marcava algo há 20 ou 30 anos atrás, de uma, se fazer coisas distantes dos grandes centros, exigiria uma certa precariedade de técnicas, não, nós estamos trabalhando com concreto armado, com concreto usinado, estamos trabalhando com formas bem organizadas, quer dizer, já há uma vontade de deixar essa textura, porque se quer deixar essa textura, não porque não dá mais para deixar, porque ela seria inevitável, seria uma rusticidade inadequada. Ela, claramente, essas texturas, elas ficam, elas nos remetem a uma, na cultura brasileira, ao Artigas, quando fala textualmente, na Casa Baeta, que aquela fachada com as tábuas marcadas no concreto, remetiam à sua memória das casas de tábua, da sua infância no Paraná, nas casas de madeira. Bem, aqui a gente tem, então, na obra construída, aqui eu já estou mostrando o outro volume, essa relação das texturas com uma relação dessa nova forma de madeira, em concreto, e nesses painéis, madeira mesmo, madeira nova, e a madeira da pré-existência, que fica ao fundo, sempre se impondo, inclusive, pela gondometria, com a, aos volumes novos. E aqui a gente tem a questão do volume transparente. E aí a estrutura que vai possibilitar essa transparência, aí é um exercício, de um exercício estrutural bastante curioso. Porque, bem, nós temos a, está aí, é uma estrutura independente, ao contrário da outra, que a cobertura está apoiada nas paredes, isso permite liberar, então, as fachadas para vidro ou para esses painéis, só que essa estrutura independente é feita com essas colunas um pouco estranhas, que são, na qual você tem, o concreto vai até um certo ponto e depois tem esses quatro hastes de madeira que seguram o teto. E isso é feito de uma maneira que também não é simples, porque isso exige uma geometria precisa nos encaixes, nos encaixes das hastes, se precisar esse disco lá em cima de aço para distribuir as cargas, isso exige uma montagem, essa foto da montagem é fantástica, porque vem embrulhada a peça de madeira para não ser danificada. O que eu quero dizer com isso, que tem uma certa simplicidade nesse projeto, quando a gente vê ele pronto, que abaixa o... não é que... é como se fosse um... não vou dizer humildade, mas é um certo... abaixar o tom de todo o esforço e tecnologia sofisticada que é utilizada para a sua construção. mas é como se eu quisesse falar mais baixo do que... tivesse que falar mais baixo do que o moinho existente, então essas coisas não podem ficar tão fortes. Então ele vai... Mas a maneira de produzir isso, de novo, o trabalho que gera essa forma, ele não é pequeno. Novamente, nessa imagem, eu gostaria de destacar esse... esse outro aspecto que é esse sinal que se torna a marca do caminho dos moinhos e aqui a gente vê saindo de uma casa que foi demolida para usar... Eles encontraram esses desenhos nessa casa que foi... estava muito caindo e foi demolida para ser feita, a madeira foi usada na reforma do moinho, isso é utilizado, então se torna uma marca, é desenhado nos azulejos e aqui temos novamente uma questão de uma figura que vai tomando um significado trazida quase aleatoriamente, não sei o que significa isso, significa os ramos do trigo, do milho, das plantações locais, não sei, pode ser, pode ser o próprio desenho do vale, das cidades no vale, como o pessoal lá no site do Caminho dos Moinhos colocou, mas isso vai adquirindo, que sai por aí e vai adquirindo um significado próprio de marca. Eu vou acelerar porque eu já falei 20 minutos. Por último, eu queria mostrar ou falar algumas palavras sobre a Praça das Artes. Esses dois projetos, também eu queria só lembrar isso que é importante, o Brasil trabalha com equipes, com grupos que vão variando. O projeto do Moinho tem a participação do Anselmo, que é alguém que está sempre colaborando no escritório e aqui eu não entendi muito bem qual é a participação do Marcos, mas parece que o Marcos Cartum também tem uma, que está aqui, tem uma participação. coautor do projeto, sendo o Marcos da Secretaria de Cultura. Então, nesse projeto, acho que tem a primeira coisa a notar é que o projeto sai, ele não é um projeto volumétrico que se insere nesse contexto urbano. Ele é algo que a questão central dele é esse vazio onde vai montar as pessoas, onde vai ser uma extensão de espaço público do RH Baú até o Conselho Cricipiniano. E os prédios que se constroem, eles vão se ajustando em frestas, em terrenos disponíveis, quase como se fossem parasitas, mas formando uma estrutura muito clara, uma estrutura ortogonal muito clara, um eixo geométrico muito claro, que permite uma expansão um pouco por agregados, sem perder o sentido desse vazio que organiza todo o projeto. É o vazio que é importante nesse projeto. Eu lembrei de um projeto deles, da ESAM, que é um projeto da década de 90, de 90, de 94, onde também tem essa relação difícil com a vizinhança, bem anticontextualista, coisa que na época a gente queria que as coisas estivessem mais inseridas. Então, é um volume, um volume pesado, está colocado, mas é um volume, um volume construído. ali que fica, se sobrepõe aos casarões vizinhos, não tem conversa, ele é outra coisa. Aqui também, eu acho que, só que a estrutura não é mais um volume, mas é um conjunto de construções que vão se estruturando, vão estruturando esse vazio e ocupando e criando uma estrutura urbana a partir do miolo da quadra que permite uma futura expansão, inclusive, que o escritório vem estudando na medida que a prefeitura vem disponibilizando novos terrenos nas adjacências e o programa vai se estendendo a partir dessa estrutura central, ele vai se estendendo sem perder a identidade dessa inicial. Bem, acho que é destacável duas coisas também nesse projeto ainda, uma é a seção desse edifício, desculpa, eu marquei errado, eu marquei no lugar errado, eu troquei as coisas, esse é o edifício, este edifício aqui, e não este daqui, é outro corte que parte nesse sentido. Onde a gente tem, é o que é considerado o anexo do teatro municipal e tem as várias salas de ensaio da orquestra, dança, corpus de dança. É muito, sempre me chamou a atenção desde a primeira vez que eu vi esse desenho no escritório, como a unidade do volume externo corresponde a uma riqueza de espacialidades internas completamente diferentes. Se ocupa módulos, dentro desse, de um único volume bastante opaco também, se ocupa módulos com dimensões e pé-direitos e extensões completamente diferentes, que não são visíveis externamente, mas cria uma situação bastante rica para o volume. E essa é a outra visão, que é no outro, desculpe, no outro sentido, que é o corte ao longo dessa esplanada que se forma entre a conselheira crespiniano e o Vale do Anhangabaú. Bem, aí entra a primeira questão importante de a gente refletir sobre os desafios de um projeto de esporte. Quais são os limites, quais são as possibilidades que, de fato, nós temos com esses equipamentos culturais de alterar, de melhorar, dinamizar uma situação urbana tão degradada como a que anda o centro de São Paulo hoje. Eu fiquei andando em volta e vendo como, por exemplo, um conselheiro crespiniano, que até poucos anos atrás nós tínhamos loja por toda a extensão dela, hoje são só estacionamentos. As lojas foram esvaziadas e transformadas em estacionamentos. Isso, mas a mesma prefeitura que estimula a criação de equipamento cultural para a renovação do centro, deixa que isso seja feito. Onde era comércio, as pessoas passavam, hoje os carros entram. Quer dizer, até onde nós vamos? Daqui a pouco, além dos vários níveis de estacionamento que o projeto da Brasil tem, talvez tem a gente estacionando lá na superfície da esplanada, como passa hoje por sobre, um monte de carro por sobre do Anhangabaú, às vezes em velocidade, no meio das pessoas, detonando o piso, que também é uma situação no vale, quer dizer, que está essa, com o buraco ali, que é um equívoco do projeto, tapado, as lojas fechadas. A Praça das Artes, quando estiver pronta, vai enfrentar essa cidade. Quer dizer, nós temos com um projeto desse, com essa qualidade, com um programa superinteressante, como está colocado ali, capacidade de redinamizar o centro de São Paulo a partir dali, ou essa questão já chega um pouco, já chega bastante além das capacidades de programa dos arquitetos. Eu vou, para concluir, eu vou dar uma passada, algumas imagens que eu fiz na obra, mostrando a inserção ali do que havia de restos da fachada do Sinicairo, com a construção nova, aqui o prédio do lado da demolição, a fachada é englobada, como também o conservatório no na São João, no calçadão da São João, também é englobado. Quer dizer, essa maneira que até aqui a gente tinha de ter o edifício tocando meio discretamente ou respeitando, ele passa a ser quase como tivesse toda essa massa de concreto aflorada e engolido à pré-existência. Eu acho que a gente está vendo uma coisa, pela dinâmica toda, surgiu uma coisa nova na poética do escritório. aqui algumas imagens para a gente da obra, a esplanada abrindo para São João, as proporções, na perspectiva, na obra, a chegada da conselheira principiliano, esse sujeito que está com uma mochila atrás, é um cara que, por acaso, encontrei na minha frente, tirando fotografia, com certeza, um estrangeiro que estava chegando. E aqui toda a sofisticação da obra com todas as formas prontas, maquinário. Eu me pergunto um pouco como é que a gente, como é que aquelas nossas inquietações de 20 anos atrás a respeito do trabalho, do trabalho criativo, como é que é possível que essas coisas sobrevivam? O que delas vai ser possível sobreviver? numa estrutura tão profissionalizada e tão tecnicamente desenvolvida como são essas construções desse porte hoje. Aqui, no caso, pelo que a Luciana me falou, tem cerca de 600 operários da construtora, fora as outras empresas que vêm prestar serviços. O que isso significa para nós, dentro de práticas que nós tínhamos, de procurar uma interação com esse trabalhador? O que é outra outra situação? E aqui, uma das últimas imagens ainda da questão do concreto como textura, como cor, as formas da construção. Eu acho que, pensando, olhando à distância esse projeto, depois dessa visita, e pensando um pouco sobre o centro, eu vejo uma... que, sem dúvida, ele vai dinamizar, vai ter um polo, vai criar um polo positivo, mas eu não sei até onde isso tem uma... uma arquitetura, se a gente tivesse a continuidade de pensar o centro apenas sobre equipamentos culturais, se a gente vai conseguir, de fato, voltar a transformar essa região da cidade no que ela já foi como o principal cenário urbano da cidade. Bem, isso não é a culpa, obviamente, dos arquitetos, isso acho que é uma questão na qual nós temos que pensar na relação, numa relação política com a gestão urbana, com a gestão da cidade. Mas, de qualquer maneira, acho que esses dois projetos, eles nos permitem, ou o que eu tentei trazer, pelo menos aqui, a mim, pelo menos, permite pensar essa dinâmica, essa dinâmica brasileira das nossas cidades hoje, nesses dois extremos de escala, e o que ela nos enseja de problemas e possibilidades de atuação na sua transformação. Acho que a obra do Brasil, ela vem lidando com isso de uma maneira sempre criativa, sempre nova, acrescentando novas questões. E acho que, por último, eu queria dizer que, nesse momento no qual a gente tem uma atenção muito grande internacional para a nossa produção, essa atenção, muitas vezes, ela vem revestida para uma visão do nosso país, da nossa cultura, da cultura popular como uma coisa exótica. E esse é o grande risco que a gente corre, está correndo, de produzir estereótipos dessa cultura popular. E acho que a produção do Escritório Brasil, ela mostra um tom de relação com a cultura popular que nos defende dessa apropriação equivocada. Eu acho que é um exemplo muito importante para a gente pensar. e que, por último, traz essa história de... o que eu quis trazer aqui, mostrando a obra, problemas dos projetos em sessões urbanas. É um pouco o que, eu acho, quando o Marcelo e o Chico falam, como ontem, falam com uma leveza, com uma tranquilidade, como... É bacana, os estudantes se animam, mas eles têm um escritório, é um baita escritório, superestruturado, com o pessoal trabalhando. Quer dizer, é difícil essa produção. Quer dizer, ela sai, as ideias são boas, eles conseguem realizar, mas é uma estrutura de uma complexidade que... e de uma seriedade na condução que contrasta um pouco, às vezes, com esse discurso um pouquinho mais leve, que é gostoso, que é super bom, a gente sempre se diverte com isso, mas é... é um desafio de grandes dimensões para nós. Era isso, acho que eu me estendi demais. Tenho que passar para o Marcelo. Muito obrigado. Aplausos Obrigado. Bom, boa noite. Primeiro, quero parabenizar a Marta e a Bili pelo projeto e agradecer o convite por estar aqui. E também parabenizar, claro, o Caio Guimarães e o Brasil Arquitetura por esse embate que eles têm realizado com a cultura brasileira, com o território do país, território físico e simbólico do país por tantos anos e que tem nos ajudado a entender um pouco mais esse território que nós habitamos. Eu, da mesma forma que o Renato falou sobre o Brasil Arquitetura, eu vou falar sobre o trabalho do Caio Guimarães. Por nenhum motivo especial, não ser minha incompetência em falar sobre o trabalho do Brasil Arquitetura. E, enquanto eu tenho acompanhado por, digamos, desistir o profissional, tenho acompanhado o trabalho do Caio já há vários anos, tenho tido a oportunidade de trabalhar com ele algumas vezes. E, embora nunca tenha, só muito recentemente, tenha me detido a realmente tentar entender aspectos da trajetória dele, algumas coisas com as quais ele vem lidando ao longo dos anos nos seus vídeos, fotografias, instalações, enfim. Espero que, ao final, a minha ignorância também diminua um pouco em relação a isso, a gente possa trocar algumas ideias que tangenciam as obras tanto do Caio quanto do Brasil Arquitetura. Bem, o que eu vou fazer é, eu vou ler aqui um texto que eu preparei, algumas notas sobre o trabalho de Caio, principalmente que foram bastante revistas em função do debate de ontem, e mostrar algumas imagens de alguns trabalhos deles que estão aqui e que não estão aqui também, para tentar apresentar algumas ideias que julgam importantes para o entendimento do trabalho do Caio. Bom, a partir do convite para falar do trabalho de Caio Guimarães, no contexto desse projeto aqui, do Território em Contato, o meu primeiro impulso foi justamente de tentar entender de que maneira o trabalho de Caio seria também uma reflexão sobre território, sobre a ideia de um lugar que, por alguma razão ou por um conjunto de razões, se distingue de outros territórios. Afinal, existe nos seus filmes, nos seus vídeos, nas suas fotografias, a recorrência a certas paisagens, sejam urbanas, sejam rurais, a certos tipos humanos, a certos gestos e a certas posições de corpos, que sugerem uma certa forma de estar no mundo. Ainda que este seja um mundo de bordas simbólicas e físicas, porosas e moventes, que se define não pelo apartamento e afastamento do outro, mas por meio do contato e do atrito com mais outros territórios. Imediatamente, contudo, me dei conta de que percorrer esse caminho seria talvez uma maneira muito impositiva de me aproximar da obra de Caio Guimarães, quase como se não houvesse outras leituras igualmente possíveis e legítimas do seu trabalho, como se estivesse dizendo, este é o trabalho de Caio sobre territórios. Quase como se seu trabalho fosse sobre alguma coisa, e não, como acredito que de fato seja, um enunciado simbólico até certo ponto intransitivo, um trabalho que não quer representar nada, mas afirmar nele próprio uma diferença frente a qualquer outra presença no mundo, um trabalho que abre uma fissura nos acordos que todos nós nos valemos para entender e para habitar o mundo. Por essa razão, preferi tomar outro caminho. Em vez de tentar explicitar as supostas articulações simbólicas do trabalho de Caio com a ideia de território, resolvi tomar a sua própria obra como uma espécie de território e lançar-me a explorá-la como se fosse um aprendiz de cartógrafo. Assim como Caio disse ontem que, quando ele chega na Cidade Nova, se lança a explorar essa cidade, quase como o cartógrafo faz. E o que faz, afinal, o cartógrafo? O cartógrafo é alguém que percorre um dado espaço, deixa-se afetar por ele, ou seja, que atravessa e deixa-se atravessar por um território, e anota os acidentes topográficos que mais lhe chamam a atenção, que julga relevantes, que pensa servirem para outros que virão depois dele orientarem-se por aqueles lados. Um cartógrafo estabelece marcos, assim como Caio anotou no filme Brasília, novos marcos para que de novo se possa percorrer e conhecer essa cidade. E a partir desses marcos, um cartógrafo constrói mapas, que nada mais são do que abstrações de uma realidade mais complexa. Um cartógrafo não descreve tudo, pois se o fizesse, deixaria de ter sentido aquilo que faz, como no belo conto de Borges, em que, por apego ao que faziam, os cartógrafos de um certo império terminaram por fazer mapas de escala um para um, o que os tornou irrelevantes e causou, assim, o fim das artes cartográficas. Para ser útil, um mapa não descreve tudo o que há em um território. E minha exploração do território da obra de Calguimarães será, também, por isso, limitada. Apontarei apenas uns poucos marcos. Mas é preciso também dizer, contudo, que se há um mínimo de objetividade na prática de um cartógrafo profissional, aquele que se lança em um território simbólico com o intuito de anotar seus principais traços, tem que assumir o caráter inapelarvelmente subjetivo da empreitada. Assim, o que busco fazer aqui é enunciar, de uma maneira resumida e talvez capenga, como ontologicamente capenga são talvez todos os mapas, aqueles que, em meio necessariamente limitado a entender, estão entre os principais marcos de sua obra, ainda que nem por isso a protejam de transformações que o tempo traz. Fosse outro o aprendiz de cartógrafo a falar aqui, outros marcos certamente seriam anotados, outras abstrações seriam feitas. Dito tudo isto, segue-se os marcos, ou alguns deles, por mim anotados nessa obra Território de Cal Guimarães. O primeiro e mais visível, e que me parece ancorar quase todos os demais marcos, é o desejo que Cal demonstra em apreender, principalmente por meio de imagens, coisas e atos que são próprios do cotidiano das casas e das ruas, onde qualquer um vive e transita. O desejo de capturar aquilo que lhe interessa e lhe afeta, e que de algum modo o transforma e o anima. Ou, para fazer um jogo com o título de um de seus filmes, aquilo que dá alma ao osso, que o salva de um mundo que de outro modo não faz muito sentido. A obra de Cal conjura, por meio de imagens criadas, uma visão singular do mundo, em que o prosaico, o acaso e o instável valem muito mais do que o distinto, do que o planejado e do que o perene. É uma obra comprometida com gestos, com objetos e paisagens que quase nunca encontram quem esteja disposto a vê-los, e que exatamente por isso devem ser registrados e exibidos. Como resultado desse desejo de apreensão do prosaico e do ordinário, sua obra acolhe um repertório de cenas e de procedimentos próprios do que é mais comum da vida, e o defende da desimportância, ainda que modificado por meio dos códigos próprios da produção artística. Seus trabalhos tornam visível a dinâmica da microestrutura da vida cotidiana, em detrimento da macroestrutura que a envolve e que por vezes a obscurece. Tornam visível aquilo que não se enxerga muitas vezes por excessiva proximidade. Seus trabalhos exibem, assim, aquilo que não possui qualidades e que não pode, portanto, ser abordado cognitivamente, mas somente pela via do afeto. Um dos principais elementos norteadores de sua obra, um marco evidente no território simbólico que vem inventando há quase duas décadas, traduz, portanto, como estratégia de resistência à racionalização produtivista e utilitarista do mundo, a qual descarta ou despreza tudo o que não obedece à sua lógica. Estratégia de resistência que exprime a vontade de captura de uma imagem, seja de um objeto, de um movimento ou de uma paisagem, que é tão fugiria quanto é imprescindível, por isso mesmo, retê-la de algum modo. No campo da fotografia, ocupa lugar importante nesse contexto a série intitulada Gambiarras, em que registra soluções improvisadas para resolver problemas cotidianos de naturezas as mais diversas. Soluções que se valem somente dos materiais e das habilidades imediatamente disponíveis, sugerindo não apenas capacidade de adaptação e engenho, mas igualmente acabamento tosco e fragilidade construtiva. Entre as gambiarras fotografadas por Cal, encontram-se o uso de um pedaço de fio elétrico para fixar um par de óculos no rosto, ou um dado que é preso com fita adesiva no braço de um toca-discos, de modo a produzir a pressão adequada da agulha sobre o disco. Ou um CD que serve de cúpula de luminária. Ou uma batata e um palito que fazem, às vezes, de um porta-papéis. Ou ainda um clips que serve de presídia para um sutiã que a perdeu. Como esses e outros exemplos sugerem, a motivação maior da gambiarra não é outra que a ausência de alternativas mais elaboradas e seguras para superar um constrangimento prático qualquer, sendo antes uma resposta inventiva a uma situação de falta do que uma escolha feita por livre-arbítrio. Existe, portanto, uma ambiguidade valorativa na ideia de gambiarra. Por um lado, ela é índice de exuberante capacidade criativa. Por outro, revela carências, por vezes, de coisas as mais básicas. No meu entender, as gambiarras são, por isso, ao mesmo tempo divertidas e tristes, irresolutamente contraditórias. E, talvez, extrapolando, diria que podem ser tomadas como metáfora do Brasil contemporâneo, posto que atestam tanto à capacidade de invenção e de adequação criativa diante de situações marcadas pela falta, quanto à fragilidade e à entropia que marcam o cotidiano do país. O território calgo-maranjo não é plano. Como a topografia das Minas Gerais, tem montanhas e vales. Cada coisa que encanta revela, no segundo olhada, outra que incomoda. Características também presentes no vídeo Simpeço, que está presente aqui na mostra, e nas séries fotográficas dos espantalhos, também aqui, e do campo cego, que também está ali naquela parede. De modos distintos, em cada um desses trabalhos, se inscreve a defesa do cotidiano ruidoso e contaminado e se insinua, por entre a beleza das imagens, a ideia da necessidade e do muito que ainda há a ser construído. Nos campos cegos e das placas, qualquer coisa pode ser indescrita. E aqui me volto para outro marco, a meu ver, central em sua obra, que é o interesse pelo universo da infância. Ainda que não esteja explicitamente presente na mostra, que é em si mesmo uma outra mirada cartográfica do trabalho de Cal. Gostaria de mencionar aqui dois filmes, que talvez muitos de vocês já conheçam, que são O Peiote e O Da Janela do Meu Quarto. Em Peiote, esse é um frame do vídeo, O acaso levou o Cal a filmar um menino que se mistura adultos durante uma apresentação de dança indígena, uma dança folclórica, uma apresentação folclórica indígena, em uma praça da cidade do México. Embora de início pareça querer seguir a coreografia ensaiada, aos poucos a criança começa a elaborar seus próprios passos, criando dança desconectada de tudo o que lhe rodeia e oferecendo sensação de desregramento que somente a sua idade comporta. Já em Da Janela do Meu Quarto, um vídeo de 2004, Cal se vale de novo do puro acaso para registrar, abrigado no aposento alto de um acaso, onde ele está, de onde ele filma, aparentemente uma cidade pequena no interior do Brasil, uma briga ou um jogo, uma briga-jogo, entre duas crianças sob a chuva. Na situação filmada, qualquer certeza sobre o que ocorre ali se desfaz na lama onde elas rolam, entre zangadas e satisfeitas, e em que nada se sustenta por tempo suficientemente longo para saber-se sua exata natureza. Entre a raiva e o afeto demonstrados, quase sem distinção por essas crianças que disputam alguma coisa, a infância surge como um tempo em que se ignoram as normas e os limites que regem os corpos no mundo adulto. Nesses filmes, o universo da infância parece ser o momento em que as regras são ignoradas ou desfeitas, com pouco custo, e no qual sonhos parecem animar o movimento de pequenos corpos que se imaginam infinitos. A infância tem como horizonte o que em outro tempo, o tempo da vida adulta, pode parecer impossível. De fato, muitas das vidas ensaiadas quando se é muito novo são abandonadas ao longo dos anos em que se vai crescendo. Várias por não caberem dentro dos limites do admissível que o mundo adulto traça para quem ultrapassa a certa idade. Outras por não se acomodarem à normatização de rumos que a vida supostamente madura implica. Há aquelas vidas, por fim, que não podem ser seguidas por circunstâncias de ordem econômica ou política. O fim da infância é marcado pela imposição de um tempo em que o futuro se acanha, se torna pequeno. E ao envolcar a infância como esse período ou lugar em que tudo pode ser imaginado ou transgredido ou sonhado, sobretudo em contraste com o que há estar ao nosso redor, Kahl termina por conferir à infância um caráter utópico. porque, de fato, outras formas de vida são possíveis. Apenas acabamos por nos esquecer delas à medida em que crescemos. Ou melhor dizendo, melhor dizendo, acabamos por nos esquecer de nós mesmos, daquilo que em potência somos capazes de ser. E é interessante pensar que nos filmes Andarilho e A Alma do Osso, a recusa ao mundo que há estar, a esse mundo compartimentado e produtivista, é trazido à tona por personagens que, de algum modo, se conectam às crianças dos outros filmes. Embora, sem quaisquer ilusões do tempo de suas infâncias, um Andarilho, no caso do filme Andarilho, e um Eremita, no caso do A Alma do Osso, são aqueles que recusam o lugar da vida regrada, a casa, a família, o trabalho estável. Vivendo em movimento constante, no caso do Andarilho, ou no interior de uma caverna, no caso do Eremita, esses dois personagens se recusam a aderir a consensos pactuados de qual seria o modo acertado de conduzir sua vida. Subvertem as regras vigentes e elegem a exceção como baliza. Sugerem ser possível inventar outras linhas de vida, outras linhas de fuga. Assim como as crianças, eles são portadores da ideia de dissidência, de que pode não ser desejável partilhar uma vida com outros nas circunstâncias hegemonicamente oferecidas. Mas é preciso que algo fique aqui claro. Não há nesses filmes apologia de coisa alguma. Nada mais distante deles que a imposição de ideia ou de postura. As imagens são simplesmente mostradas e nos afetam de modos os mais diversos e a partir de cantos os mais diferentes. Cabe a cada um de nós refazer a partir de nossas expectativas e de nossas histórias os muitos filmes que cabem ali ou simplesmente ignorar o que o artista oferece. Como por vezes atravessamos um território sem prestar atenção no que o faz distintivo. O que faço aqui é somente exprimir com um pouco de pudor a maneira como eles me afetam. Uso a fala, ou melhor dizendo, a escrita, para estabelecer marcos que me ajudem a percorrer esse território que para outros podem, é claro, não servir para nada pois enxergo na obra outros relevos mais importantes e que são igualmente legítimos como marcos usados para seguir o caminho. E a escrita, por falar nela, é a escrita, ela mesma, outro marco que a mim me parece fundamental nesse território que é a obra de Carl Guimarães. em World to World, um filme de 2001 e em Coletivo, de 2002, que está aqui na mostra, palavras são carregadas por formigas, no caso do primeiro filme, ou por ônibus, no caso do segundo, na terra ou no asfalto, formando, desfazendo, associações semânticas ao acaso. Ao capturar e editar esses fragmentos de escrita, Carl sugere a invenção de um outro léxico que não está em gramática alguma, mas que nos relembra a potência emancipadora da palavra, que nos relembra o seu poder de significar a partir dos modos mais diversos em que forem arranjadas. E é essa ideia, esse projeto que ancora o filme Acidente, que também está aqui na mostra, que parte da seleção e do arranjo do nome de 20 cidades de Minas Gerais para compor um poema. Eleodora, Virgem da Lapa, Esfera feliz, já sinto olhos d'água entre folhas, ferros, palmas, caudas, vazantes passos. Pai Pedro abre campo, fervedouro descoberto, tiros, tombos, planura, águas vermelhas, dores de campos. A partir desse poema, parte, junto com Pablo Lobato, seu companheiro nesse projeto, para um processo de escuta da cidade, a partir do que seu nome oferece, para estabelecer novos nexos de inteligibilidade do mundo, que nos ensina a ver de novo também as nossas cidades, as nossas ruas, as nossas casas, um canto qualquer, um canto miúdo qualquer de nossas vidas. E se não foi à toa que Cal decidiu tomar... Então, esse é o acidente. E não foi à toa que Cal decidiu tomar a obra do escritor Paulo Leminski, e em particular o seu texto mais radicalmente inventivo, que é o Catatau, como ponto de partida para o seu filme Existo, de 2010. Não se trata, na verdade, nunca se tratou, de tentar filmar o livro, mas de partir daquele experimento vertiginoso com a palavra para buscar filmar a vertigem a que se submete um homem dotado de racionalidade dura, o próprio Descartes, que supostamente teria vindo com a comitiva de Maurício Nassau ao Brasil no século XVII, quando imerso em um mundo de fronteiras amolecidas como o Brasil, onde o paradoxo e o contraditório são as forças que estruturam a vida. No filme, as palavras pensadas vão gradualmente afrouxando suas articulações precisas e dando vez, e dando vez, dando cada vez mais espaço às articulações mais maleáveis necessárias à compreensão daquele lugar novo, acompanhando o processo de desmanche de certezas que o personagem experimenta no contato, embate de seu corpo com outra paisagem, com outro território. em Existo, o território filmado deixa de ser superfície, deixa de ser paisagem, tornando-se abismo interno no qual o personagem mergulha, em que até mesmo os tempos são embaralhados, e no qual o Recife contemporâneo é também o do século XVII. Ali, a fala falta, a linguagem se livra de suas amarras gramaticais, outras articulações de sentido são buscadas, corpo e logos se confundem, articulando fatos, espaços e tempos supostamente desconexos e afastados, mas sem também propor causalidades novas e estanques, Cal nos oferece, em Existo, uma plataforma para imaginar outras maneiras de organizar o presente. E a nós, espectadores, resta articular, se estivermos à altura disso ou interessados nisso, a experiência emancipadora que nos chega aos olhos e aos ouvidos. A nós nos resta, nos é oferecido, tecer em nós, a partir de nossos próprios desejos e frustrações, novas histórias, novos e possíveis territórios subjetivos. Isso é talvez o que mais a arte possa fazer para se afirmar como política, como território em que o mundo pode ser pensado e experimentado de outro modo. Isso é tudo que de melhor a arte pode nos oferecer. E não é pouco, eu acho. Obrigado. Obrigado. E eu queria, só para concluir, passar um trechinho com a licença de cal, um trechinho do Existo. Poder passar vários trechos, aliás, o ideal seria passar o filme inteiro, que é sensacional, recomendo para quem nunca viu. Mas passar um trecho que passa no Recife, então tem uma questão afetiva também. Tem outros trechos que se passam lá, mas eu escolhi um entre outros possíveis. deixa eu ver como é que eu... Como é que eu... Como é que eu... Como é que eu subo ele? É isso. Agora tem que subir o som. e se não se derrami. Não se derrami. Como é que eu subo ele? Amém. 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 E prestar muita atenção às palavras, palavras como mondongo, que estão aí atrás de vocês, maturango, bamburrá e grupiara, que certamente são familiares a vocês, para mim não são, por isso eu trouxe para me defender um pouco nesse meio aqui. E aí, eu carreguei esse dicionário para poder me consultar. Eu acho que essa coisa que dizem que a língua alemã é difícil, é um preconceito em comparação com essa prova a qual eu estou sendo submetido aqui. Mas aí, enquanto a Bílio diz, olha, traga o dicionário, vai ser difícil e tudo, o pessoal fala difícil, a Marta me consolou um pouco e disse, olha, Bílio, é simplesmente falar, se improvisa, o Brasil é o país da improvisação. Aí eu disse, quando eu vi, então, o Sérgio Escamilla, que é o responsável pela produção, eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque nós organizamos um café literário, alguns anos atrás. Então, eu vou me ater a isso, vou fazer de conta que a gente está tomando um café aqui, e que eu vou falar do meu território, a parte do meu território de professor de literatura, sobre ler, leitura, alguma noção, em princípio tem que ter disso, e espaço, umas coisas rudimentares. E aí, quando eu assisti o filme do Carl, sobre a cartomante, eu me senti mais reconfortado um pouco, embora eu já tenha esquecido essa arte, mas no caminho ao colégio francês, lá em Berlim, a minha cidade, quando eu tinha 15 anos, eu lia o destino dos colegas a partir da mão deles. Hoje eu já esqueci essa arte, mas eu tinha comprado um livro, numa estação de metrô, estudei cartomancia e lia, então, o rumo de vida dos meus colegas. Vocês podem consultá-los, e nem sei como é que eu fiz. E aí me lembrei disso, quando vi esta cartomante, e o que me impressionou nela, nessa sequência, Carl, foi o início do filme, que eu acho antológico, ela só escuta. coisa rara, no mundo em que todo mundo fala, 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 não é? Isso, escutar dentro do espaço, da fala, de uma cultura, é uma arte. Como também, ler é uma arte. Nas minhas quase quatro décadas de trabalho como professor de literatura, eu só procuro isso, a arte de ler. Não cheguei lá ainda, espero que um dia chegue, mas um filme como este, e construções, como a que vocês dois fazem, me dão uma esperança de chegar lá. E aí eu me dei conta, para falar um pouco do espaço, que, improvisadamente, numa ocasião, há dois anos, três anos, quando se comemorou, comemoraram os 75 anos da fundação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, eu propus aos colegas que a gente fizesse uma viagem ao redor do campus da Universidade de São Paulo, porque eu acho que a nossa universidade está muito isolada em relação à cidade. Então, nesse percurso, a gente frequenta sete escolas. Começamos pelo colégio de aplicação, dentro da USP, fomos, não vou enumerar todas, fomos ao colégio onde, o Santa Cruz, onde estudou o Chico Buarque, e fomos também a uma escola na favela do Jaguaré, e fomos a uma outra escola, onde tinha uma maloca de índios ao lado, que tem tudo a ver com o espaço. Eles lá registraram o seguinte, nós, as nossas construções são em círculo, porque vocês que constroem de forma retangular, nessas construções, o pensamento fica pelos cantos. E pelo que eu vejo, olha, vocês aqui estão sentados em círculo, os outros apenas não estão totalmente em círculo, porque justamente os retângulos impedem. Impedem. E aí, no final desse percurso, com alguns estudantes e professores da USP, e, sobretudo, alunos e professores daquelas escolas em volta, eles me pediram que eu desse uma aula. E eu acho que alguém até disse, dá aula em alemão. E eu disse para vocês, vocês não precisam ter medo, as palavras difíceis são aquelas que estão ali, nesses cantos, alemão é fácil. Então, eu dei uma aula, que eu vou dar resumida para vocês, visam-nos a um classe em cima, vocês entendem, não é? Ou seja, como está o aspecto da nossa classe. Ou, já que a palavra classe é ambígua, como está a nossa classe por dentro. Era esse o conteúdo da aula. Então, eu dei essa aula e, depois, eu me dei conta que eu tinha repetido uma aula que eu recebi aos oito anos, no terceiro ano, então, da escola do ensino básico, lá em Berlim, no bairro, que tem um belo nome, Die Weidmannslust, Alegria do Caçador. E por que eu estou falando dessa, como está a nossa classe por dentro? Porque a nossa professora, que lecionava a matéria Heimatkunde, que é o estudo da nossa terra, da nossa cultura, ela nos ensinou o amor ao espaço. Então, daí, a gente foi para o pátio do colégio. Carl, você precisa filmar aquele norte de Berlim, viu? Onde passei a minha infância e adolescência. Você é o cara para... Você tem o olhar, não é? Mas, então, eu já vou preparar, então, um pouco para te dar uma ideia. Então, depois, a gente desce para o pátio da escola para conhecer as outras turmas. Aí, como é que está a rua, onde se situa a nossa escola. E aí, a gente passa para os bairros. Aí, tem uma aldeia no norte de Berlim, que é tão antiga quanto a cidade. A cidade tem em torno de 800 anos. Essa ideia, essa aldeia, chama-se Ljubas. Dá para ir a pé, dá para fazer tudo isso a pé. Uns quatro quilômetros da parte da escola. Três e meio. Aí, ela disse... Essa palavra vem do eslavo Ljuba, amor. Bem, aí você desce, a gente beira um rio que se chama rio, ou água que corre, das flis. E a gente chega naquela mini Amazônia, no norte de Berlim, muito aprazível, paisagem de lagos, rios, florestas. E lá fica o castelo dos irmãos Humboldt, o fundador da Universidade de Berlim e o grande viajante da América. Inclusive, um poeta chileno, com quem eu andei por lá, ele disse, Ville, encosta nesta árvore, nesse carvalho, que tem 800 anos. Sente a energia da árvore. Então, a gente vê, não só os berlimenses, mas também são os estrangeiros que nos ensinam, podem ajudar a ver o nosso ambiente. De Berlim, então, eu acho que vou passar para... Lá, nesse ambiente de Berlim, eu lia, então, um álbum sobre a América do Sul, que tem uma descrição da cidade de São Paulo, a cada minuto se termina, ou a cada dez minutos se termina uma casa. E na rua de vocês, quando eu fui visitar vocês, tem uma inscrição interessante. Eu não reparei nela, eu acho que quando eu estudava por lá, perto da Maria Antônia, está escrito o seguinte, ela é recente, mais recente, o urbanista de São Paulo é o capitalismo. Bom, voltando só mais um, já vou voltar para São Paulo, mas só para a sala de aula chamada, passando um pouco da nossa sala de aula, do bairro de Alegria do Caçador, passando pela sala de aula Berlim, com a universidade, passando para a sala de aula Alemanha, 1935. e eu tive uma conversa com um professor que é especialista em enciclopédias. Ele disse, você tem a enciclopédia? Eu disse, onde que eu posso saber um pouco mais sobre o cotidiano do nazismo? Porque eu lia aquele dicionário quando eu era menino. disse, olha, o melhor que tem é o volume complementar da enciclopédia que foi terminada em 1928, mas foi acrescentado depois um volume em 1935, onde se corrigiram algumas informações. Eu vou só citar cinco linhas que dizem tudo sobre a sala de aula Alemanha. Bertolt Brecht, escritor alemão, perdeu a cidadania alemã em 1933, vive hoje no exterior. Albert Einstein, diretor do do Instituto de Pesquisas Max Planck. Foi destituído do cargo, perdeu a cidadania alemã em 1933, vive hoje no exterior. Eu cito esses dois verbetes de dicionário para mostrar como a Alemanha liquidou com a sala de aula exemplar que ela foi desde a geração de Goethe e dos irmãos Rombolho. Voltando agora para São Paulo. Então, eu já lhes tenho uma ideia dessa curiosidade de ler a cidade a partir do lugar onde eu trabalho e olhando um pouco também as margens, porque todos nós, como cidadãos desta cidade, podemos refazer essa experiência se vocês dão a volta à USP, ao campus da USP, de preferência a pé, porque antigamente a USP estava aqui, a Faculdade de Filosofia, nós fomos desalojados em 68 para não contagiar a população, mas hoje em dia a cidade de São Paulo envolveu a USP novamente. Se vocês derem um passeio ao redor da USP, vocês, não estou dizendo nada de novo para vocês, mas vocês passam de bairros que podem se comparar à Silicon Valley, a Palo Alto, lugares finos onde vivem os admirais aposentados da marinha americana, e aí vocês podem também passar pelas favelas do Jaguaré, e vocês têm todas as gradações de classe média. É uma aula completa, não realmente se confirma aquilo que está no título de um livro e uma canção de imigrantes, o Brasil não é longe daqui. Eu digo isso porque atualmente, mais recentemente, faço um trabalho de adaptação teatral de romances de um escritor brasileiro que nasceu um ano depois de Guimarães Rosa, mas enquanto Guimarães Rosa chegou a ser famosíssimo, esse outro, nascido na ilha do Marajó, da Auxílio e o João Dias é desconhecido, relegado à margem. Ele escreveu dez romances, um ciclo de dez romances sobre a Amazônia em que ele estuda justamente o espaço rural onde vocês fazem as suas obras e o espaço urbano. Ele descreve o percurso do protagonista, um jovem que tem a paixão de estudar e que não quer ficar preso naquele ambiente tacanho daquela pequena cidade. Mãe, me leva para Belém, a capital da região, senão eu morro aqui. Então, nos três primeiros romances do ciclo, nós temos essa situação inicial, depois, um quarto romance, ele vai para Belém e os cinco romances seguintes, quer dizer, do número cinco até o nove se passam todos na periferia de Belém. Nós tivemos agora uma imagem de como é a periferia de cidade neste filme do qual você projetou alguns trechos. Então, é uma espécie de aprendizagem, porque, embora a ação desses romances se passe nos anos 1920, a gente vê que certas estruturas continuam. E eu vou concluir lembrando o seguinte, quer dizer, depois de ter estudado e escrito sobre escritores, filósofos, um filósofo famoso como Walter Benjamin e um escritor de repercussão mundial como Guimarães Rosa, por que lidar com autor semi-esquecido, relegado à margem? Eu acho que é o retrato mais completo que existe, é uma obra de três mil páginas, ela vai ser relançada daqui a poucos dias, porque ela não é nem acessível, várias obras só existem na primeira edição, então, é um retrato muito exato do cotidiano das pessoas e mais do que uma obra acabada, é um projeto, como bem lembra Antônio Cânido, uma literatura não se faz só de obras primas, ela se faz também de obras medianas e incompletas de projetos que podem incentivar outros a completar o projeto, talvez seja assim também na arquitetura ou no cinema, mas, voltando à imagem da sala de aula, o Dalsílio Jurandir pertenceu a uma geração, aqueles escritores críticos sociais e pensadores dos anos 1930 que tinham paixão pela educação. Vocês podem imaginar isso? Vocês podem imaginar isso? Eu pergunto isso provocativamente num país que ocupa o sexto lugar em termos econômicos e está na posição 84 em termos de educação, saúde, início de desenvolvimento de desenvolvimento humano. E aí, então, eu concluiria dizendo o seguinte, não vim aqui, eu fui muito bem recebido nessa cidade de São Paulo, não me senti nenhum dia como estrangeiro, cheguei aqui no dia 24 de agosto de 66 para estudar a obra de mais rosa, mas eu diria o seguinte, fazendo essas leituras dos romances, de um ciclo de romances que foi, cujo início foi, foram os anos 30, será que este país, será que este escritor do extremo norte, semi-esquecido e deixado à margem, não é uma alegoria de um país que já teve a paixão pela educação, mas a esqueceu e deixou à margem e talvez por essa razão não tenham se escrito mais grandes retratos do Brasil, como fez a geração do Gilberto Freire, do Sérgio Bac de Holanda, do Craio Prado Júnior, do Antônio Cânido, que beberam nessas fontes. Muito obrigado. O Renato, eu deixo com vocês, a conversa. Então, o Renato, que eu estou perto de Bac de Holanda, Eu só queria, antes de encaminhar a conversa, talvez partilhar, porque é o que eu consigo fazer aqui agora, essa situação tão bonita e tão difícil dos intervalos que a gente constrói entre os nossos discursos, e que, de repente, nos formatos desses discursos, a gente vai encontrar um eco que parece fazer sentido, pelo menos em mim, agora faz, quando convido esses três personagens a partilhar pensamento conosco, a partir de determinados pontos, na tua provocação final dos retratos de um certo Brasil, porque não ousaria falar de outro jeito. Talvez o que ecoa, na leitura do Renato, com muita propriedade, é o escolher dois projetos numa produção muito vasta do Brasil Arquitetura, muito vasta. E nós sabemos que, quando a gente se depara com aquela vastidão, é possível se perder e se embrenhar por tipologias semelhantes. E ele se afasta desse lugar e reconhece justamente duas ações muito oportunas, recentes, que é o Museu do Pão e a Praça das Artes, por uma intensidade tanto experimental quanto de um enfrentamento que, mais do que uma resposta pronta, traz uma indagação deste Brasil possível, seja ele urbano, potencialmente urbano, metropolitano, como centro de uma cidade como São Paulo, dificílima de ser adentrada, reconfigurada nas teciduras de certas camadas de tempo e que vocês corajosamente se embrenham nela sem concessão. E o Renato vai revelar isso, inclusive, nas articulações dessas peles, tecidos de outros momentos. Eu gosto muito, no projeto, da situação da plateia no corpo antigo da velha casa e do palco completamente incrustado, como deve, na tecnologia oportuna do novo edifício. Aquele, para mim, é um campo sintético, fundamental, no desenho desse projeto, que vai revelar essa liberdade necessária na construção de tanta camada de tempo que, na hora que você vai limpando e tentando se colocar para recolocar, acontece. E que, de certo modo, curiosamente, é o que a gente vai encontrar também no moinho, numa outra tipologia, numa outra lógica consultiva, com uma outra materialidade. Mas, nesse caso, construído num certo afastamento e que aquela delicada tecidura do guarda-corpo e da passarela permite ir bordejando e entrelaçando um edifício no outro como um pequeno caminho. Na verdade, não dá para falar dessas arquiteturas sem necessariamente imaginar o encontro do técnico, da bailarina e do músico no restaurante, vislumbrando a travessia inquieta de uma cidade. Assim como não dá para falar do museu e do moinho sem ver aquela foto que o Renato generosamente partilha conosco da linda, querida, quase ingênua, da fotografia para a mãe, porque aquela fotografia é para a mãe, da formatura dos meninos na cozinha da escola de confeiteiros. Então, é dessa humanidade também que está o gesto que, quando o Moacir vai desvelando o calco com muita delicadez e habilidade, ele silencia para nos deixar coexisto e justamente escolhe o gesto surpreendente de ver o ator Descartes puro com aquela roupagem, podendo cumprimentar, numa tirada de chapéu, aquele barco improvável, com aquele monte de turista, tentando ver Recife, dessa humanidade em que eu desconheço o outro e quero reconhecer o outro. E como fazer se não buscar um gesto de chapéu? Que é tudo que eu posso fazer para parecer um pouquinho proximamente humano àquele outro que nada tem de mim. Esse lugar que, de certo modo, vai te permitir se encantar o da Ocírio de Jurandir, né? Um escritor que está lá na Amazônia e que não foi registrado nesse campo erudito como uma potência recorrente. Acho que, de certo modo, é nessa coragem de visitar a borda, a margem, não para se distrair de um campo absolutamente cifrado e necessário de cada uma das linguagens. E aí o Renato é muito oportuno quando ele intensamente mostra o domínio arquitetônico da linguagem arquitetônica erudita e que se revela pela delicadeza de um certo silêncio. Eu lembrei da sala de cal, quando a arquitetura rebaixa para que o filme apareça, né? Que lugar é esse do tom que você ajusta? Quem estava aqui ontem talvez lembre dessa cena que ele fala do cinema primordial, da máquina. E que nesses trânsitos e nesse... Quase que nessa... Não tem outra palavra, acho. Coragem de olhar para o outro que também não vai necessariamente corresponder àquilo que eu imaginei ser. Eu lembro de Marcelo e Chico comentando dos italianos. Que talha é essa? Preferindo se reconhecer nos portugueses? Não, não. Mas o que a gente gostou mesmo foi de Portugal. Que delícia poder se estranhar. E nessa estranheza que está no gesto da gente, poder construir um outro naquele traço de linguagem que é o nosso traço. Então, acho que o que, de certo modo, em mim ecoa e fica no trabalho de Cal e do Brasil Arquitetura, de Marcelo e Chico, não tem outro jeito, não dá para chamar Francisco Fanucchi agora, Marcelo Ferraz, Cal, Guimarães, vai ter que ser assim mesmo, Cal, Marcelo e Chico. Essa gente que se imiscui de gentes para alimentar a alma e para produzir. Porque não tem outro lugar de produção, aparentemente, neste campo que vocês também se permitem visitar, se não esse que me leva para um escritor de borda, que me permite silenciar e reconhecer a passagem nesse filme, dessa sua cidade, tão sua cidade, tão significativo isso. Você revelar, por existo, a sua Recife, que também é a de outra do Cal, e que vai fazer com que Renato associe campos tão distantes, mas que vão guardar esse desejo dessas cidades ocupadas dentro das suas possibilidades a cada uma delas. Eu não resisti, eu estou afônica, estou tossindo, vocês me viram tossindo, mas é curioso ver como essa distância, esse intervalo, ele é muito mais uma ilusão de linguagem dos lugares de registro nos quais nós nos organizamos cognitivamente, cada um de nós, nas nossas matrizes disciplinares, do que, de fato, uma forma de lidar com o mundo e, nessa hora, de inventar um mundo ou outros mundos possíveis, além desses que nós estamos fadados a trabalhar. O Brasil é um país muito jovem, não é? O Brasil se formou no século XIX, não existia antes. tem ali, no século XIX, com o romantismo que conforma o que seria a condição de existir aqui nos trópicos, uma ambiguidade que me parece que existe até hoje. Um projeto de emancipação, de modernidade, de aspiração a ser o outro, a ser a Europa, afinal, éramos, de alguma maneira, uma expansão da Europa. E, ao mesmo tempo, nesse desejo de autonomia, ele cresce, naturalmente, uma expansão de um ser brasileiro, de ter uma alternativa, de sermos outra coisa. Me parece que a estruturação da nossa cultura sempre se estabeleceu nessa ambiguidade profunda, que dá uma grande dilaceração do que nós somos, porque, ao mesmo tempo que queremos ser como eles, e isso está presente nas próprias tecnologias de ambas as artes mostradas, a tecnologia utilizada para construir arquitetura ou para constituir a obra de arte e cinema, são, o que a gente poderia dizer assim, num jargão de última geração, estamos antenados com o que se produz, mas, ao mesmo tempo, essa tentativa de sermos o que somos e de tentarmos dar expansão a essa condição de ser diferentes, nos joga para uma outra visão de como existir, de como nos constituirmos, o que dá realmente essa clara ambiguidade de laceração da condição de ser brasileiro. Isso me parece que é muito forte, afinal, para que serve fazer cinema, para que serve fazer essas obras? E ambos os projetos dos arquitetos e do artista, do cineasta, apontam para essa falta de um objetivo claro. é como se fizesse cinema não para estarmos no mundo contemporâneo, globalizado, mas para sermos outra coisa, não para fazer arquitetura, para termos uma sociedade capitalista de última geração, uma megalópole, como se diz, mas para conseguirmos viver a nossa própria vida. Então, estar à margem, como diz o Willi, me ressaltou bastante essa impressão que eu tinha ao olhar as obras. Nós somos Guimarães Rosa ou somos do Cidio? Do Cidio? Del Cidio. Não sei nem o nome dele direito. Nós somos os dois, enquanto projeto cultural. Queremos ser aquilo, mas tentamos ser isso também. Eu acho muito curioso isso. A gente precisa acabar, Sandro? Ah, sim. Então, temos aí, se vocês quiserem se manifestar, a gente gostaria muito de ouvi-los também. A gente gostaria muito A gente está na provocação dele aqui porque o mundo não é tão delimitável assim, né? E o Luiz está ali do lado do Marcelo, não à toa, porque anda enredado também com o Brasil Arquitetura, as voltas com o texto. Então, a gente fica brincando nessa troca, na hora que você encaixa peças em determinadas posições para determinadas trajetórias, só para justificar por que essa brincadeira vai. Eu tenho um colega que dá aula comigo que ele me segura, porque quando a gente fala, abre a palavra para os alunos, eu já saio falando. Para, fica quieto. Você não aguenta esse silêncio. Mas eu fiquei pensando, quando fui o primeiro que falei, ficou, fui acompanhando duas reflexões. Eu acho que tem uma felicidade na aproximação desses dois trabalhos, que não é de uma relação direta, funcional entre eles, mas eu acho que o que eu vejo neste momento do trabalho da Brasil, que eu quis dizer, de uma certa maneira, é um momento novo na obra deles, surge, o Museu do Pão, vamos dizer, amadurece uma determinada poética e a Praça das Artes traz uma abordagem que me parece bastante nova e, portanto, inacabada ainda enquanto gestação, enquanto, e por isso estimulante, a gente consegue projetar nela. Mas traz uma... A gente vai vendo aflorar uma certa... Eu não sei se o termo seria correto pensar uma nova sensibilidade do que seria uma cultura brasileira nesse momento. No momento em que a gente é mais de 80% urbano, que a gente vai... A gente não sei ir para a periferia para ouvir rap, você ouve rap em qualquer lugar e isso tem uma pegada tão forte como tinha outras músicas e você está com a... A periferia está na cidade, está no centro, você vai para a periferia, tem equipamentos, tem infraestrutura em alguns lugares, outros nem tanto, enfim, mas... Onde essa... Eu quero dizer, a gente conhece mais esse Brasil hoje e esse Brasil que é essencialmente urbano, desigual, mas que está, de alguma maneira, aflorando mais. Porque há 20, 30 anos atrás, ir a uma periferia, a uma favela, era uma aventura, era uma coisa... E hoje isso é uma cultura que está aqui, faz parte da nossa cultura, como problema, não como coisa resolvida. Então, eu acho que essa... Vendo o trabalho do Cal, que eu conhecia pouquíssima coisa e na exposição eu fiquei maravilhado com esses achados, essa maneira de ver, acho que a gente está surgindo uma coisa nova, alguma coisa. Só que essa coisa nova, ela não anula nem essa construção do Brasil, das explicações do Brasil, dos pensadores do Brasil, de certa maneira, ela atualiza, ela reconhece. E também não nos pensa fora do mundo, quer dizer, nós estamos no mundo. Nós não estamos aqui para nos separar, nos afastar do mundo lá fora. Nós estamos no mundo, nós somos parte desse mundo. Não tem nem complexo de gralata, nem de ufanismo. Tem uma certa conversa hoje de igual para igual. Então, quando eu vejo essas fotos, os filmes, quer dizer, é Brasil, mas é um... Eu vou encontrar um monte de coisa que eu vejo fora do Brasil aí. Eu acho que isso é um momento interessante. É um momento em que tem coisas surgindo. Não sei se vocês pensam isso. alguma coisa. Pegando esse mote e a provocação do Willi da questão da falta, talvez, dessas explicações do Brasil hoje, talvez a gente pudesse pensar que esses... Não existem mais essas grandes... Talvez não tenha lugar mais para essas grandes explicações do Brasil, até porque ficou tudo muito complicado de pensar nessa totalidade do que é esse país, quando várias coisas que eram represadas, recalcadas, lêem à tona e tornam esse discurso totalizante cada vez mais complicado de ser bancado. Mas eu acho que são esses trabalhos, talvez, na arquitetura, no cinema, nas artes, no teatro, na literatura, que, de alguma maneira, vêm atualizando essa ideia de Brasil. Eu acho que atualizam de uma maneira complicada mesmo. Eu acho que, quando as imagens que o Cal cria, as estruturas que vocês criam, as formas, acho que as formas, as imagens, são não só formas, são só maneiras de dizer isto é o lugar onde a gente vive, de afirmar, não pela palavra, não pela explicação, mas através do embate com as imagens, do embate com o corpo diante daquela... que percorre essas construções. isso é nosso território e é também uma forma de resistir aí sim a um discurso homogenizante, totalitário, que quer nos achatar a uma certa ideia que faz parte de uma lógica homogenizante, onde transformar tudo num grande mercado de ideias, de objetos, de gestos, enfim. Eu acho que há essa dupla, esse duplo movimento aqui nas imagens e nas formas criadas de afirmação de um lugar e ao mesmo tempo de resistência a transformar esse lugar numa terra comum, numa terra homogênea. Bom, primeiro que é uma maravilha ouvi-los e é inevitável pensar no Brasil, não é? Não é à toa o Renato falou do nome do nosso escritório, quer dizer, hoje talvez nós não tivéssemos coragem de botar esse nome no escritório, pode parecer uma coisa pretenciosa, mas na época a gente, já contamos essa história, estávamos procurando um nome para o escritório e no momento o João Gilberto lança o disco Brasil e nós fanáticos por ele, puxa, ele pode botar, vamos também, pegar uma carona e botamos o Brasil no nome do escritório. Pode parecer pretencioso, mas depois por uma coincidência, não sabemos se fome ou vontade de comer aquilo, o trabalho da gente começou a se espalhar pelo Brasil, mas porque nós sempre gostamos e tivemos essa vontade de comer o país inteiro, não é? Por esse contágio que eu quero associar a palavra do professor no final, quer dizer, esse contágio com algumas pessoas que passaram para a gente paixão e indignação ao mesmo tempo no trabalho e por esse país, que são esses que o Renato já citou, mas e essa paixão e indignação, essa vontade de querer fazer um país melhor, mais justo, mas vem com a revelação de muitas coisas que para a gente é um prazer enorme descobrir, então, na literatura, Simões Lopes Neto quando vamos trabalhar no Pampa, que eu acho que eu não conhecia, ninguém conhecia, eu acho que pouca gente conhece em São Paulo um escritor fantástico, precursor lá do Guimarães Rosa, Alberto Salles, esse do Cascalho, do Bamburrá, aqui da Chapada Diamantina, e agora, esses que já morreram, também outro precursor do Guimarães Rosa, aí agora a gente descobre alguns contemporâneos como o Chilê, pai do nosso amigo Andrei Chilê, Aldir Chilê, que é um escritor maravilhoso do Rio Grande do Sul, de pé de Jaguarão, ou José Pozenato, lá, que fez o Quatrilho, e por aí, então, é uma coisa muito interessante, muito boa, descobrir esse Brasil que está super vivo por aí, pode não ter uma densidade de gente morando, como tem em São Paulo, Belo Horizonte, Recife, nessas metrópoles, mas essas pessoas estão aí, e são referências muito importantes, continuam sendo importantes para os homens da cidade, para nós, Então, eu queria deixar essa dúvida, quer dizer, essa história de que 85% da população brasileira é urbana, claro, vive em cidade, mas a referência ainda é muito a referência da natureza, do mundo rural, da vida, da organização rural, tanto é que Tom Jobim, um homem de Ipanema, cantou a natureza e cantou a roça até morrer. Eu fico pensando, será que se nós tivéssemos mais alertas para a percepção das relações humanas e das relações do homem com a natureza, como estavam essas pessoas do mundo rural, nós, os urbanos, não estaríamos construindo cidades melhores? Não do ponto de vista rural, mas do ponto de vista próprio, do ponto de vista urbano. Se conhecêssemos a topografia melhor, pudéssemos triscar um pouquinho o que o Carl faz com o cinema dele, quando ele observa as coisas que a gente está pisando em cima e não vê, será que conseguiríamos fazer cidades melhores? Eu acho que essa é uma questão interessante para pensar num ambiente que, para a gente, para nós arquitetos, que trabalhamos, às vezes, num mundo muito árido, estar acompanhado desse ambiente, dessa conversa, é só prazer. já que a bola passou para cá, agora... Eu vou contar só uma historinha, professor, porque a primeira vez que eu fui para a Europa, há uns 25 anos atrás, recém-formado, me perguntaram assim, e a Amazônia, como é? Eu falei, ah, não sei, nunca tinha ido. e eu fui mudando de país, eu andei, fiquei três meses assim na Europa e eu ouvi essa pergunta umas 200 vezes. A pessoa perguntava, e a Amazônia? Eu falei, não sei. Aí, depois, fui me enchendo o saco, ficar humilhado com essa ignorância, eu reagei. O sujeito me perguntava na Europa, e a Amazônia? Eu respondia, não conheço. E a Sibéria? Você não conhece a Sibéria? Bom, o que é bonito nesses trabalhos que a gente vê, é como se fosse um livro que a gente vai descobrindo, porque o Museu do Pão é o Brasil. Pode ser representativo do Brasil o Museu do Pão? Moinho, aquela paisagem, faz parte do Brasil? Agora faz. Quando o projeto é construído, a arquitetura mostra é como se fosse uma ação de integração nessa imagem que a gente tem do Brasil. Então, a gente vê o trabalho do Cal, integra mais um pedaço. É como se fosse assim, se a gente não tem uma visão totalitária de compreensão de um todo, mas a gente tem cada vez mais uma consciência de uma diversidade, de uma complexidade, onde, por muito tempo, o nosso modernismo capitaneado pela literatura, elegeu as paisagens representativas e paradigmáticas do país. Depois, autores menores, menos conhecidos, obras aqui, obra com lá, vão integrando outras paisagens num retrato de um Brasil cada vez mais multifacetado, cada vez mais... a Amazônia tem certeza que 95% do país não conhece. No entanto, é um retrato representativo do Brasil para o mundo. Quem é que já foi lá? E, assim, o Sul não tem a cara do Brasil. E, em determinado momento, ele começa a aparecer, como também a cara do Brasil. Então, essa... é a ação da arte, a ação da arquitetura, revelando com outros rincões, é que me parece traçar uma nova cartografia de uma totalidade que não se faz a voo de pássaro, mas se faz colando o cacos. Voltando à lição da cartomante, de escutar, eu queria só reproduzir uma observação que um amigo meu lá de Manaus, ele é médico, me fez há exatamente uma semana atrás, na sexta-feira à noite. Nós fomos lá, então, para um bairro que fica às margens do Rio Negro e a gente olhou, eram umas dez da noite, a nova ponte que cruza o Rio Negro. Uma ponte belíssima, toda elegante, iluminada. Ele fez o seguinte comentário, que eu vou aqui reproduzir. Você já pensou quantas escolas daria para construir com esse dinheiro, com o dinheiro dessa obra superfaturada? E o que representaria isso como investimento no país, eu acrescento, não é? porque esse investimento permitiria construir três, quatro, cinco daquelas pontes no futuro, numa boa. E aí, acabamos? Então, vamos acabar. Aplausos.